Salve moçada do canal Rainha Pesca Estamos aqui para mais um vídeo Já estamos prontos aqui Só esperando a participação do peixe Vamos aguardar aí Ver se ele sai Ver se ela aparece Começando mais um vídeo aí Já deixa aquele joinha de antemão Vamos embora para mais um vídeo Nossa Como eu falei Traíra Trairinha Trairinha pequena Ah bandida Fui tu que roubou a outra piabe E aí galera Pegou lindo Que traíra galera Olha que bocuda moçada Que trairão cara Que linda velho Pegou bonito Pegou bonito Show de bola galera Dando certo hoje Graças a Deus Aí moçada Vou mostrar para vocês aqui Que bocuda cara Olha a caudal da bicha Como é bonita Banguela viu Foi uma ameaça E aí galera Ah traíra de novo galera Traíra de novo Aí galera Mais uma bruta Olha galera Mais outra bruta Não deu tempo Nem disparar aqui O gravador Eita Ela canta Ela canta ainda Aí galera Mais uma bocuda moçada Hoje é dia das traíras Olha Solte Solte Sujeita Aí está mais difícil Né É Vamos Complicado Que tirar Recorrer para o alicate Aqui Eu bem me lembro Ele está aqui Aí Ó Vamos lá dentro Aí galera Mais fácil assim Né E menos perigoso Olha o rumor da bolsa É galera Hoje é dia das traíras Hoje é dia das traíras Saindo só As dentuças Aí galera Aí galera do canal Para não perder o costume Olha o bicho Ó Bruto Aí galera Para não perder o costume Bruto Ó A ponta do rabo aqui direitinho Bruto bicho Bruto Pegou na maior pressão Moçada Pegou na pressão triste Aqui Mas está aqui O garotão Abra a mochila Garoto Eita Fica aí meninão Fica aí guardado Fica aí Fica aí Fica aí E aí